A Prefeitura, através das suas diversas fiscalizações, a nossa é uma delas, a gente tem uma atenção especial sobre imóveis abandonados. A Vigilância Sanitária, há muito tempo, até no decorrer da questão da Dengue, já vem fiscalizando imóveis abandonados e, em alguns casos, até com autorização judicial para poder abrir esses imóveis. Da nossa parte da CEPLAN, da fiscalização de edificações, áreas públicas e parcelamentos, a nossa preocupação com os mocós é a questão da higiene, limpeza, questão de segurança e a questão também da estabilidade, às vezes, da construção. A gente enfrenta algumas dificuldades, isso que você está mostrando aí na tela, que a gente está vendo, a nossa maior dificuldade, às vezes, é localizar o proprietário de determinados imóveis, que grande parte deles ou estão em algum processo judicial, ou então são proprietários que são donos de várias edificações e a gente não sabe ao certo onde falar com essa pessoa. Assim que a gente tem esse contato com a pessoa, a gente notifica ela a tomar uma de três alternativas, que é manter em condição de higiene e limpeza, questão de segurança ou da estabilidade da construção. Passado o prazo da notificação, a pessoa está sujeita a uma autuação e podendo vir, inclusive, a ter demolido a sua edificação, no caso de uma edificação abandonada. Neste caso aí, essa que está passando na tela, é um caso do imóvel em ruínas, ou seja, a gente percebe claramente que ela não vai ter um interesse nem para o próprio proprietário de aproveitamento. A prefeitura pode chegar a demolir e os custos da demolição são cobrados do contribuinte. Não sai de graça isso aí para o contribuinte que é o objeto da ação e os demais contribuintes que estão pagando a prefeitura através dos seus impostos para que se façam determinadas ações, também vão ver essa sido o valor investido, como máquinas, caminhões, braçais e etc. Ô Célio, até porque é uma responsabilidade do proprietário manter esses imóveis fechados, manter em boas condições, é mesmo que vazia isso. Agora, a pergunta que eu te faço, a Secretaria de Planejamento faz um trabalho em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, até porque esse é um problema grave de assistência social também, né? Há pessoas que moram nas ruas, pessoas que ocupam esses espaços e que precisam muitas vezes de um apoio. Com certeza. A CEPLAN, ela faz um trabalho em parceria com a SEMAS, com o secretário lá, tem dado todo o apoio. Toda abordagem inicial, ela é feita chamando os assistentes sociais da SEMAS e tentando fazer algum tipo de triagem, algum tipo de apoio, algum tipo de encaminhamento para alguma casa de recolhida. Tem algumas em Goiânia e algumas até em boas condições de receber as pessoas. A gente sabe da resistência deles de utilizar esses serviços públicos que são colocados à disposição, mas a gente tenta fazer essa parceria, porque a gente tenta resolver um problema, mas sabe também que existe um outro problema, que é a questão dessas pessoas que são moradores de rua, que às vezes caem no uso desses entorpecentes e às vezes perdem até o controle do seu próprio destino. Ô Sérgio, a gente está mostrando agora a imagem que foi feita ontem no Parque Amazônia. Pelo que a gente pode observar, é um imóvel antigo e está nessa situação já há muito tempo. Inclusive com fios de cobre ali, que nós flagramos, ou seja, as pessoas, usuários de drogas que roubam esses fios para trocar por entorpecentes. Por que então até hoje, por exemplo, neste imóvel, nada foi feito? Olha, a gente depende, a cidade é muito grande, você tem 600 mil unidades habitacionais, 1.600.000 habitantes aproximadamente, a gente depende do apoio da população, da imprensa, para que determinadas informações cheguem até nós. Nós temos um quadro de fiscalização bastante reduzido, no caso de edificações, desde o ano 2000 não tem concurso, são 20 anos. A gente tinha 80 fiscais no ano 2000, hoje deram para ter 120, a gente tem 40. Metade desses estão em home office e uma série de outras coisas. Então esse quadro é reduzido, a gente tem que otimizar essa mão de obra que a gente tem. Mas quando chega a denúncia, através do E156, se você colocar no Google, você pode cadastrar a sua denúncia, quando chega a gente tem uma equipe de plantão que se desloca, tem todo esse trabalho de levantamento de quem é o real proprietário. Se a prefeitura fizer alguma ação sem estar devidamente notificada, ou que seja pessoalmente ou por edital, a gente está sujeito a pagar indenização pela demolição, e aí entra numa briga judicial de valores, etc., que a gente não quer chegar a isso. Sérgio, só para a gente encerrar então, qual que é o telefone para a denúncia? Na realidade, eu prefiro que não se fale de telefone, apesar que nós temos um telefone que eu vou passar para vocês, que eles estão atendendo pelo WhatsApp. É o 3524-6308, você não precisa ligar e falar. Repete o telefone, por favor? Perfeito. Todos os prefixos da prefeitura são 3524. No caso da nossa fiscalização, é 6308. Esse telefone atende pelo WhatsApp. Então, se você tirar uma foto, fizer uma filmagem, tiver o endereço, mandar o localizador, facilita demais para a gente, porque alguns casos já fazem parte do nosso acervo levantado. A gente já tem alguma informação sobre ele. Então, através da denúncia, por esse telefone, via WhatsApp, e também pelo E156, que está na tela aí para vocês. Aí a gente vai tomar as devidas providências.